Geralmente, as pessoas são, na verdade, investidoras por um período de tempo, não por todo o tempo. Geralmente, são investidores durante as altas da Bolsa e são especuladores durante as quedas da Bolsa. Como assim são investidores durante as altas e são especuladores durante as quedas? Vamos lá, nos momentos de alta da Bolsa, quando as pessoas investem em ações, e aí a Bolsa começa a subir, as ações começam a se valorizar, o que as pessoas falam? Eu sou investidor de longo prazo, eu sou investidora de longo prazo, eu vou aguardar essas ações se valorizarem e ponto final. Só que aí, quando vem os momentos de queda da Bolsa de Valores, a gente começa a virar especulador do nada, e não tem nada de certo ou errado em ser especulador, tá? Eu só preciso optar, eu quero curto prazo, investigo para curto prazo, quero trabalhar para gerar dinheiro, ou eu quero gerar renda passiva e não precisar mais trabalhar e o dinheiro vai estar pingando na minha conta? Eu preciso tomar essa decisão, preciso definir, mas não tem certo, não tem errado. Só que, muitas vezes, os investidores, nos momentos de queda, começam a ser especuladores. Aí eles querem adivinhar qual é o fundo, qual é o bumbum da mosca, até onde a Bolsa vai cair para ali ele comprar ações, para depois vender até o ponto máximo onde ele vai subir. Ele começa a achar que ele consegue prever o futuro, e isso dá muita ansiedade. E não dá ansiedade só nos períodos de queda, dá nos períodos de alta também, porque a gente nunca sabe, poxa, até onde a Bolsa vai subir, a gente fica sempre com aquela cabeça. Não, aí a gente corrige, né, sou investidor de longo prazo, deixa lá meu dinheiro investido. Mas quando vem a queda, aí isso aflora, parece, fica mais forte. Poxa, até onde a Bolsa vai cair? Será que eu tenho que vender? Tenho que comprar mais? Quando que é a hora de entrar na Bolsa se eu não entrei ainda? Poxa, será que eu tenho que sair? E aí a gente começa a panicar, vem aquele barata voa na nossa cabeça. E não tenha nenhuma dúvida que eu já passei por esse processo, e eu já pensei assim, eu já passei por esse estágio, porque eu chamo isso de um estágio. Esse é o estágio que eu chamo de investidor de esperança.